Oi gente, boa noite, tudo bom? Oi meu amor! Oi, boa noite! Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem. Turma, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Resolvi falar, porque eu vou escrever também lá no canal e vou deixar na comunidade. Só pra avisar que hoje não vai ter vlog e também não vai ter a live do Corujão. Então, depois, era umas três e pouco da tarde, eu senti aquele, como se estivesse entalado, aumentar, me incomodar. E eu tive a sensação de como se fosse, sabe, tampar a glote assim, sabe? Mas não, a respiração tá normal, o negócio é na garganta, no esôfago, sei lá o que que é. Com certeza foi porque eu exagerei muito nas lives lá à noite e eu senti isso mais na quarta-feira da semana passada. E eu percebo que toda vez que eu falo, né, ou seja, meu trabalho é falar, né gente, então eu sinto que depois quando termina, eu sinto aquela pressão. Agora, nesse momento, oito e dezesseis, eu tô aqui falando calmamente com vocês, e eu falo e eu sinto essa pressão, sabe? Como se tivesse alguma coisa, só pra vocês terem uma ideia, como se a gente puxasse lá do pulmão assim, sabe? Quando a gente faz assim, e o negócio fica enroscado, e nem sobe nem desce, sabe? É mais ou menos isso. Ou quando a gente come um pedacinho de pão, e ele fica meio entalado aqui assim, não vai nem vem. Pois é, é essa a sensação. Tem hora que eu não sinto nada, tem hora que eu engulo normal. Me incomoda mais quando eu engulo a saliva, sabe? Quando eu vou deglutir assim. Comer, tô comendo normal, só que hoje à tarde eu comecei a bater um pânicozinho, sabe? E eu não ia fazer a live, mas já tinha programado. Fiz a live pra poder distrair minha cabeça das cinco horas. Só que quando terminou, continuou aquela sensação ruim. Então, o que acontece? Aí eu fui, comecei a ficar desesperado, depois terminou a live. Eu comecei a rezar o terço, a gente não conseguia. Sabe? Eu comecei a ficar com medo da edema de glote. Aí eu tomei, tava com você. E aí eu levantei, daí eu fui lá fora, voltei. Entrei em contato com o hospital, né? Pra poder saber, porque já era seis e pouco. Algum hospital, né? Consulta particular, mas é um absurdo de caro. E aí, antes da live, eu já tinha ligado, por isso que atrasou os cinco minutinhos. Porque eu tinha ligado lá no cartão de todos pra poder agendar um otorrino, né? Só que vai ser pro dia primeiro. Hoje é dia 30, então só depois de amanhã. Já tá marcado. E pra um período da tarde. Beleza. Mas aí aquilo tava me incomodando. A gente foi na UPA. Olha. Enfim, resumo da ópera. Passei no médico. E receitou um anti-inflamatório. Mas é aquela coisa, né, gente? Não é um especialista, então... Pelo menos pra poder... É... Deve estar inflamado. Só que eu não tô sentindo dor. E como eu já tinha dito que tava marcado a otorrino, então... É... Só pra não ficar sem assim, então... Me receitou o anti-inflamatório. É aquele dispersível, sabe? Pra facilitar, pra engolir. E eu já tomei. Então por essa razão não vai ter que eu quero poupar a minha voz. Tá? E é bem provável até que amanhã nem tenha também. Espero amanhã ser melhor um pouquinho. Pra pelo menos fazer o almoço com fofoca, com calma. Mas vamos ver. Tá bom, turma? Mas tá tudo certo. Então é isso. Um beijo. E até qualquer hora.